O lançamento já escutado, D'Alessandro, a final aqui o flanco do jogo, atenção, olha D'Alessandro a recolher, vai tirar o cruzamento, não está ninguém, olha o remate, o golo! Golo! River pleita golo, dá empate no Monumental, e Monumental é também o festejo da equipa do River, muito mal a equipa do Boca Juniors, estava à vontade para fazer melhor defensivamente, não consegue fazer, e Driussi aproveita para empatar a partida numa bomba, para a equipa para a baliza, neste caso o do Boca Juniors, aparece neste cruzamento, é inofensivo, tem tempo para tudo, e o que Peruzzi, Gino Peruzzi, acaba por fazer, é uma assistência perfeita para o pé direito de Driussi, que bomba deste jovem argentino de 20 anos, Sebastián Driussi, e com 34 minutos, Driussi faz o nono, neste campeonato, um igual entre River e Boca.